Fala, torcida gloriosa! Tudo bem com vocês, galera? Hoje a gente não começa empolgado, hoje a gente não começa feliz, né? Desculpe minha cara inchada, minha voz cansada, mas eu não dormi, o que eu falei. Se algum Botafogo se dormiu aí, parabéns. Se alguém da diretoria dormiu, absurdo, tá? Absurdo. O que aconteceu ontem e o que tem acontecido há quatro anos. Mas, peguem a Copa do Brasil, onde o Botafogo só é vergonha, é chacota nos últimos anos. E nada acontece, né? A gente vê que o Botafogo parece que para do tempo. Demora as coisas a acontecer no clube. Negativamente não, positivamente. As coisas demoram a acontecer. Pedimos tanto fora Barroca, tanto fora Barroca, e trouxeram um cara que, na minha opinião, é pior do que o Barroca. Pior. Pior do que o Barroca. Por quê? Porque o Barroca enfrentou clubes difíceis. Times difíceis. Esse está enfrentando times da Série D e sem divisão. Pegou um Vasco, com time ainda mesclado, e pegou um Flamengo reserva. Isso foi a trajetória do Chamusca até agora. Times sem divisão, um time da Série D, um time grande que está na Série B com time mesclado, e o time da Série A com seu time Sub-20. E 11 jogos, 11 jogos, 3 vitórias. 3 vitórias. Mas o planejamento está certo. A diretoria tem confiança no treinador. Né? E quem está sofrendo é a torcida do Botafogo, que mais uma vez é chacota. Hoje, hoje cravamos que somos a quarta força do Rio. Mas é a quarta força do Rio bem atrás do demais. Até o Vasco, que está na Série B, junto com a gente, tem um time muito melhor do que o nosso. E está em evolução. Pode acontecer do Vasco não subir e o Botafogo subir. Pode. O futebol muda muito. A gente está falando desse momento. Mas o Botafogo, ele está muito atrás. Muito atrás. A gente viu um Cruzeiro no início do ano muito ruim. Muito ruim. O Cruzeiro está evoluindo. O Vasco está evoluindo. Os times da Série B estão jogando bem. Esse time do Botafogo, para se tornar competitivo, eu falo de novo, para se tornar competitivo, precisa de uns três jogadores ali para ser titular, Chamosca. Não é a sua panela que você traz para ser reserva, para ser um 12º jogador como o Marcinho se tornou. Marcinho, o 12º jogador dele, entrou ontem, ele não fez nada e bateu o pênalti ainda e perdeu o pênalti. Mas está tranquilo. O planejamento está sendo bem feito e ainda a diretoria, estou falando do Fogão Net, está escrito lá. Entrem no Fogão Net e vejam que a diretoria avalia positivamente o trabalho do Chamosca. Como assim? Positivamente o trabalho do Chamosca? Então não ir para uma semifinais de Carioca onde tem dinheiro envolvido e sair na segunda fase da Copa do Brasil perdendo 1.700.000 é avaliado positivamente? É isso mesmo? Você está me chamando de quê? De bobo? A torcida toda de boba? Não dá mais. 11 jogos não é início de planejamento. Não é. Implementaram, sim, a profissionalismo, não é isso? Mas profissionalismo tem dispensas. Não vão mandar 100 funcionários embora, manda 101. Manda 101. Porque o Chamosca não dá. O Chamosca está perdido. Se o Chamosca tivesse convicção do que ele fala, seria diferente. Ele ontem mais uma vez elogiou Rafael Carioca e Luiz Otávio. Ele está de brincadeira com a minha cara. Rafael Carioca errou tudo. Rafael Carioca errou tudo. Vocês viram o passe que Rafael Carioca deu para fora? O Luiz Otávio, ele elogia o Luiz Otávio. O gol saiu de uma bobeira de marcação do Luiz Otávio. Luiz Otávio não desarma ninguém. Ele elogia. O Chamosca, nas suas entrevistas, me lembra muito o Barroca. O Barroca tinha aquele ar de que não, não vou ser mandado embora, eu estou bem no meu cargo. O Chamosca está do mesmo jeito. E os dois? Quem era o gerente de futebol? Eduardo Freeland. E aí, seu Eduardo Freeland? Vai ser apático mesmo? O seu primeiro trabalho como gerente de futebol de um clube profissional? O seu primeiro. Porque no Botafogo aqui a gente dá oportunidades. Deixe no seu currículo. Se você não tem experiência nenhuma, você pode ser contratado. Como o Chamosca não tem experiência nenhuma em clube grande, e como o Freeland não tem experiência nenhuma em gerente de futebol de um time profissional. Ah, mas o Chamosca, ele é o rei do acesso. Beleza. Ele subiu com algum clube grande já? Não. Subir com um clube pequeno é fácil. Planejamento ali, sem pressão, vai que vai. Pega jogadores medianos, bota num clube pequeno, os jogadores medianos se destacam. Pega esses mesmos jogadores medianos e bota num clube grande, com pressão. Não dá. É tanta pressão que esses caras não conseguem nem cumprimentar a sua torcida, porque não são acostumados com isso. Eles são acostumados a chegar no aeroporto, sair do aeroporto, aeroporto vazio. Quem é esse? Ninguém sabe. Na outra camisa do Botafogo, se assustou. Opa! Não sei como lidar com isso. É o que foi provado. Ontem o senhor Canu, que eu gosto, admiro, tenho respeito pelo Canu, falou besteira. Nós não vamos virar um Real Madrid em pouco tempo. Isso é a resposta que se dê para a torcida, senhor Canu? Isso é a resposta que se dê para a torcida? Meu amigo, entra calado no ônibus, cara. Para você não perder o seu respeito. Tem torcedor aí que falou que Felipe Ferreira deu o dedo no meio para o torcedor. Não tem como provar. Mas se for isso, é um absurdo. Se for isso, é um absurdo. Está faltando gente dentro daquele clube ali de caráter e que honra a camisa do Botafogo. Jogadores que já vestiram a camisa de um clube grande sabem o que é pressão. Não temos. Botafogo, mude. Tem treinador dando sopa aí no mercado. Tem treinador muito melhor do que esse. Ah, não temos dinheiro. Ou aumenta um pouco a dívida ou não sobe. Porque esse time que está aí não sobe e eu te falo, fica bem lá embaixo. Bem lá embaixo de novo. A sua torcida não merece mais um ano grande de sofrimento. Não merece. Não adianta pedir ela do seu lado se você o afasta. Isso aqui é um desabafo de um torcedor que não dormiu e é apaixonado pelo clube como todo mundo que vai assistir esse vídeo. Galera, comentem aí, tá? E saudações avenidas. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.